Nós estamos aqui na rua Antônio Ferreira, no bairro Vila das Palmeiras, atendendo uma solicitação dos moradores aqui dessa parte mais alta. Eles denunciam que há 30 dias não tem água em casa. Uma situação realmente que preocupa e que de certa forma causa uma certa revolta aqui nos moradores. O Gleison Gomes é um dos moradores aqui do local que também está sofrendo muito com essa questão da água. Há quanto tempo está sem água aqui? Um mês. Um mês sem água aqui. E aí está tudo seco aqui. Nem o carro pipa que você quer não vem aqui. Nem para encher nada aqui em casa. E nós temos criança aqui dentro de casa e ainda é só aqui. Tem um morador aqui. Nós temos sete casas aqui que estão com um mês que vem água aqui em casa. Esse problema não é na rua toda? Esse problema não é na rua toda. Só até bem aqui embaixo. De lá para cá não só tem água. Até na parte de baixo a água vem normal. Já chegou aqui em cima não tem água? Já chegou aqui em cima não tem água. Um mês certinho hoje. Em relação a conta de água? Como é que é? A conta vem todo mês. Todo mês vem. E aí não vem água. A gente não está usando a água. Como é que a gente vai pagar sem usar? E como é que vocês estão convivendo com essa situação aqui sem água? Como é que faz? Rapaz, nós estamos, graças a Deus, a Ioveza ali que estão indo buscar água na Ioveza. Você tem que sair daqui da sua casa para ir buscar água em outro local? É, para sair daqui da minha casa para ir buscar água lá na Ioveza. E para atender a demanda, tomar banho, lavar louça, lavar roupa, como é que faz? Eu fui lá na casa da minha mãe ali embaixo, na rua da Palmeirinha. Tomar banho lá? Tomar banho lá, todo dia. Você já procurou alguém da CAEMA? Já entrou em contato com alguém da CAEMA? Alguém falou alguma coisa para você? Já procurei o pessoal da CAEMA e o pessoal disse que vou lá. Faz a dia que diz que vem mandar o carro, nunca vem nem vem olhar o que é. Quer dizer que além de não ter água, também não mandam o carro pipa? É, não tem água nem mandam o carro pipa para a gente. E a gente está precisando. E aí como é que você vai viver em uma casa sem água? Um mês sem água? Tem criança, nós temos criança, tem tudo, todo mundo tem criança aqui. Situação difícil. Situação está difícil. Desse jeito para a gente morar não dá. A gente paga o papel todo mês certinho para usar água e aí não está usando. E quando vem? Como é que é? Às vezes vem, não vem? Como é que é? Não está vindo de jeito nenhum? Não está vindo de jeito nenhum. Só vem só até aqui embaixo. Só vem só até aqui embaixo. Aí a gente está precisando, pelo amor de Deus, para mandar água para a gente. Como é que a gente vai viver sem água? Todo dia eu tenho que largar meu serviço para ir buscar água lá embaixo. E eu não posso. Para poder manter a casa? Para poder manter a casa. Até agora, para a comida. Agora eu fui buscar um camburão lá embaixo. Porque eu não tenho água nem para cozinhar, nem para beber. Tem que buscar lá na Ioveza. Todo dia eu vou buscar na Ioveza. Olha, a situação sem água aqui para os moradores da rua Antônio Ferreira, nessa parte mais alta aqui na Vila das Palmeiras, realmente é muito complicada. Você pode observar aqui, ó, tudo seco. Ele consegue alguma água quando vai na rua buscar essa água em algum lugar. Você vê tudo seco aqui. Pelo menos nessa casa que nós estamos mostrando aqui a situação, é uma família de quatro pessoas. É o marido, a esposa e dois filhos, duas crianças, que necessitam de água e eles reclamam aqui da falta d'água. Esse deve ser o recipiente que ele vai buscar água lá embaixo, né? Pelo menos para as questões básicas como cozinhar e beber, que é o mais importante. Já para tomar banho e outras coisas, ele se vira de outra forma. A situação aqui, há mais ou menos um mês, é essa aqui, ó. Você abre a torneira, tá aqui, ó, e nada de água aqui na rua Antônio Ferreira, no bairro Vila das Palmeiras, já na parte mais alta. As informações é que as outras casas mais embaixo recebem água normalmente, mas quando chega aqui em cima, a situação já complica um pouco mais. E eles estão há praticamente 30 dias sem uma gota d'água em casa. Nós queremos chamar a atenção do pessoal da CAEMA para tentar solucionar esse problema, pelo menos por enquanto para amenizar, mandando pelo menos o carro-pipa aqui na rua Antônio Ferreira, no bairro Vila das Palmeiras, onde os moradores, alguns moradores estão sofrendo há 30 dias com essa questão da falta d'água.